Faz mais de dois meses que eu não vou, tô confioso, tô aqui em socorro no pico, a dubinha tá ali ó, e é isso aí, espero que dê tudo certo, qualquer coisa. E aqui é o lugar que sobe mesmo, mas... Uhul! Cara, que beleza! Puta, que saudade disso! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Pousei, a vela tem que mexer no chão agora, perfeito, obrigado. Sem pressão? Ai, não, não. Parate. Falei, 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 Falei Falei, Falei Falei, Falei, Falei Falei, 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 Falei Falei, 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 Falei Falei, 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 Falei Falei, 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 Falei Falei, Falei, Falei Falei, 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 Falei Falei, 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 Falei O que é isso? O que é isso? graças a Deus foi foda por uso, ó, caradão fudido meu